Falando em aproveitar, eu aproveito bem a vida, né? Vocês sabem. Eu amo, amo viver. E as oportunidades que eu tenho de curtir uma viagem, um momento, eu me jogo, viu? Tive a oportunidade de conhecer uma cidade tão linda que eu quero compartilhar com você. Chama Rio da Conceição, fica no estado do Tocantins. É uma região que tá crescendo e que quer e precisa, gente, atenção, precisa receber muitos turistas. Porque é a coisa mais linda, linda, linda. E nem todo mundo conhece, nem todo mundo vai até lá. E eu te digo que vale a pena, viu? É uma natureza bem tocada. Tem que visitar esse lugar. Muitos encantos. E, ó, pra te deixar com vontade de conhecer, eu quero te mostrar como é que foi a nossa visita por lá. Olha só. Rio da Conceição é um pequeno município agraciado pelas belezas naturais. É cercado de cachoeiras e rios que entram em contraste com a paisagem árida do cerrado. Um lugar perfeito pra ter esse contato com a natureza por meio de trilhas ou fazendo atividades como o Boyacross. O nosso passeio começou com uma caminhada até a cachoeira do Brejo Limpo. Que interessante, no meio da trilha eu encontrei essa árvore que tá plantada sob uma pedra. E, na verdade, ela deve ter uma raiz bem profunda, né? Que tá em contato com o solo, é óbvio. Mas uma coisa que eu nunca tinha visto. E, ó, antes de chegar na cachoeira dá pra brincar nas árvores, brincar de cetazã ou, então, sentar e dar uma descansada. Mas tô ouvindo o barulho? Tá chegando. Tá bem pertinho daqui. Uau! Cheguei na cachoeira do Brejo Limpo. Gente, valeu cada metro percorrido. A trilha realmente é muito linda. O som das arapongas com as cigarras, o barulhinho da água no fundo. Tudo isso é, de fato, inspirador. Esse contato com a natureza não tem preço, né? É a gente de volta às nossas raízes no paraíso que Deus preparou. E aqui, olha, nessa cachoeira, oportunidade de sentar, contemplar, mas, é claro, refrescar e revigorar as energias. E eu vou dar uma mergulhada agora. A cachoeira do Brejo Limpo tem 25 metros de queda d'água. É um monumento natural escondido no meio da mata. O atrativo encanta qualquer visitante. É um lugar lindo pra renovar as energias. Bom, agora a gente tá no carro indo pra Lagoa Bonita, conhecida também como Lagoa da Serra. A gente pega muito carro aqui, tem muita estrada de chão, mas é legal porque a paisagem é linda. A gente tem todos os biomas do Brasil nesse lugar. Isso aqui é um privilégio. Você vai observando a vegetação, mata, caatinga, cerrado. Tem as aves que vêm pelo meio do caminho, os bichos. É demais, é um passeio que vale a pena. Chegamos na Lagoa Bonita, na Lagoa da Serra. E, gente, é um lugar paradisíaco. Você que quer sossego, vem pra cá, você fica aqui. Tem essa praia deliciosa e essa água cristalina, que, aliás, também é famosa e considerada água milagrosa. Tem turista que vem pra cá só em busca desses milagres e transformação. Aqui dá pra você praticar o stand-up, remo, caiaque, e até mesmo aproveitar essa água cristalina pra mergulhar de snorkel e relaxar bastante. O Boyacross também é uma das boas atividades que você vai fazer aqui em Rio da Conceição, em Serra Gerais. E, olha, você vai ter duas possibilidades. Nível 1, pra aqueles que gostam de bastante adrenalina. Você desce o Rio Manuel Alves, passa por várias cachoeiras e quedas d'água. Ou 2,5 km com pouco menos de emoção, mas muito delicioso também, o passeio pra ninguém colocar defeito. O José Neto é o proprietário da JB Turismo e ele tava me contando sobre a segurança. É seguro desse aqui? Com certeza. Nós fomos capacitados pelo Sebrae, que trouxe todos os cursos de capacitações pra que a gente pudesse oferecer mais segurança pros nossos turistas, né? As nossas operações de Boyacross, ela tem capacete, tem colete, pra que o pessoal não possa se afundar e se afogar nessa atividade. E também a gente tem seguro de vida. Todos os turistas que fazem parte dessa atividade contam com seguro de vida e com seguro contra acidentes pessoais. Mas nunca aconteceu o acidente aqui? Nunca aconteceu, justamente por conta de todos os itens de segurança que a gente oferece. Ai, que saudade desse paraíso! Que delícia que foi reviver esses momentos juntos contigo! Aliás, atendendo a pedidos, né? A Estera Oliveira falou, passa essas matérias, eu quero tanto ver. Tá aí, no Carnaval tem mais, vocês vão acompanhar mais essas aventuras pelo Tocantins. Que é lindo, lindo, lindo! Beijão pra toda a turma aí do Tocantins, que eu sou fã, o pessoal do Sebrae tão amoroso, tão especial. Beijão, Ludmilla! Força, fé e coragem! Beijo pro Omar também!